Música Essa ferinha só tem 7 anos e parece gente grande no esporte. Essa nova promessa do Karatê tem nome forte, se chama Kayane Lucena. Em dois anos na arte milenar já conquistou uma, duas, três, quatro, cinco, seis medalhas. Ela se interessou pela arte marcial aos 5 anos de idade. O pai ainda apresentou outras modalidades esportivas para ela, mas não teve jeito. Se identificou e se apaixonou e hoje em dia está aí, ela está na competição, ela está evoluindo e ela só está crescendo. A garota já treinou em outra academia, mas há seis meses conheceu o Washington, o novo sensei. De cara, viu um talento brilhante nesses olhos claros e sorriso de campeã. Uma característica dela que é, para mim é característica do atleta campeão. Ele na hora do evento, ele se agiganta, ela se agiganta. Ela pode estar com todos os probleminhas aqui fora, a gente está arrumando e tudo mais, mas quando ela entra lá dentro, ela se transforma. Isso colabora muito, né? Então ela leva a coisa com muita responsabilidade. A última competição da Kayane Lucena foi em Salvador. E sabe qual é o sonho dela? Eu penso no meu sonho de ser uma Karateca de campeã de Amazonense e de viajar o mundo inteiro para vencer em monte de medalhas. Com a colocação, a Karateca foi classificada para entrar na seleção amazonense, onde estão os oito melhores no circuito. Ela também vai participar das competições nacionais, que serão realizadas em 2018. Foi meio puxadinho, mas é bem legal de fazer. A gente faz uns movimentos que a gente tem que acertar e consertar. Quando for no campeonato, não vou errar nada para merecer algumas medalhas. Filha de um mototaxista, o pai dá duro para levar a filha nas competições. Para ele, um orgulho muito grande em ter uma filha tão pequena, de um sonho grande no esporte. O apoio é dos familiares. Vou fazendo bingo, fazendo rifas, e a gente vai para poder levar ela para competições fora do Estado. Porque aqui no Estado é muito difícil a locomoção, a distância, todo o custo. E para o treinador dela, não resta dúvida. Além dela dividir o tempo com os estudos, os treinos continuam, para ela representar muito bem o esporte fora de Manaus. Nós vamos para o Arnold Classic, que vai acontecer em São Paulo, no início do mês de abril. E nós já estamos trabalhando ela para isso. Eu costumo dizer para ela que o campeonato de abril começou hoje. A partir do momento que ela começou, que ela colocou o kimono, pensando no evento que nós vamos participar, o evento começou para ela. E além desse, nós temos o circuito amazonense, nós temos o campeonato brasileiro, e todos os eventos que nós fomos convidados e que ela puder participar, ela vai estar dentro, com muita fé em Deus. É, Cayane, você está no caminho certo. Vai em frente, porque já nasceu uma futura campeã de renome na modalidade. A gente não pode pressionar, porque ela é uma criança. Então, ela tem vontade de brincar, de correr, mas na hora do esporte, de se dedicar, ela se dedica. Eu tenho o apoio do meu pai e da mamãe, eles me ajudam muito e o meu sansei. GAAA! GAAA!